O vai e vem dos ônibus do transporte coletivo pela avenida Afonso Pena deixa os usuários descontentes com a demora. Muito demorado, muito enrolado, principalmente aqui dentro do centro. Depois de ouvir os usuários, a entidade que os representa está coletando assinaturas para reivindicar um corredor exclusivo na principal avenida da capital. De acordo com o Alciter, a economia de tempo é a principal justificativa. A economia de tempo hoje, nós temos 726 voltas, você vai economizar 7 minutos por volta, vai dar em torno de 500 horas por dia, ou seja, mais de 350 voltas a mais. Vamos dizer que hoje nós temos essas 500 horas e 350 voltas, nós estamos pagando para andar atrasado hoje, nós temos que inverter essa situação. A reivindicação é que o corredor exclusivo para ônibus tenha 5 quilômetros entre o trecho que vai da avenida Ceará até o Círculo Militar. Para isso, será necessário reduzir o canteiro da avenida Afonso Pena. Em 2016, a Justiça determinou o tombamento definitivo do canteiro da avenida Afonso Pena, ressaltando o valor histórico, cultural e paisagístico do local. A discussão é antiga e agora volta a ser repercutida. Pediu a revisão para que realmente seja considerado esse espaço para a mobilidade urbana de forma que tem que ser feito, dentro dos padrões legais da lei. Um metro e meio de cada lado não vai prejudicar o meio ambiente, até porque nós somos a favor de uma cidade protegida. Para os usuários, a reivindicação é justa. Eu acho que vai diminuir um pouco o atraso, porque hoje a gente tem muito atraso nos ônibus. Sou contra tirar todo o canteiro, mas diminuir um pouco para aumentar o fluxo, eu acho que seria viável para todo mundo, tanto para quem mantém o canteiro, tanto para nós, usuários, a população. Até o momento, já foram coletadas cerca de 600 assinaturas. A intenção é juntar pelo menos 6 mil. Os representantes da Uciter vão coletar assinaturas na Praça Aricoelho durante toda a semana. As assinaturas é simplesmente um fortalecimento ao poder público, às autoridades competentes, provar que a sociedade está descontente com o que tem hoje. Vamos protocolar na PGM, Procurador e Ministério Público, Câmara dos Vereadores, a Getran, a Gereg e os demais órgãos competentes que realmente estão envolvidos no sistema.